Neste combate ao Covid-19, há gestos que todos podemos ter para ajudar quem está na linha da frente desse combate. E um desses gestos é muito simples. Coloque as máscaras, as luvas ou os lenços para o lixo comum e nunca para a reciclagem dos ecopontos. Os trabalhadores que todos os dias garantem a recolha e a limpeza urbana, agora mais do que nunca, devem também ser merecedores da vossa atenção. É tempo de reforçar o respeito e o apoio a estes profissionais que contribuem para garantir que continuamos a ter ruas e cidades mais limpas. É importante que todos, com o nosso comportamento, não coloquemos em causa todo este esforço e dedicação destes trabalhadores, garantindo assim um serviço essencial que, apesar de muitas vezes invisível, a sua ausência é sempre notada. Por isso, não se esqueça. Reduza o desperdício que tem em casa. Quanto menos lixo, menos sobrecarga no sistema de recolha. Se existem casos de contaminação com Covid em sua casa, por favor, respeite as indicações já dadas. Coloque todos os resíduos em pelo menos dois sacos de lixo, até dois terços da sua capacidade, bem atados e colocados no lixo comum. Se não há ninguém infectado em sua casa, então continue a utilizar os meios ao seu dispor. Lixo diferenciado no lixo comum, todo o material reciclável nos ecopontos, o papel cartão, o vidro, as embalagens. Deposite o lixo respeitando os horários de recolha e também a capacidade dos contentores. Isso irá permitir uma melhor gestão das equipas que fazem a recolha destes materiais. Evite também colocar monstros na via pública. Os móveis, os sofás, os colchões. Este é o tempo de emergência e, portanto, não podemos sobrecarregar a limpeza urbana com este serviço adicional. É tempo de protegermos quem cuida de nós. Faça a sua parte que nós fazemos a nossa. Obrigado e seja um agente de saúde pública.